Vamos cantar pro Sapa Crio e falar assim ó Vem com o papai! Vem com o papai! Vem com o papai! Vem com o papai! Vem com o papai, vem! Vem com o papai, vem! Vem com o papai! Você vai se dar bem bem! Vem com o papai, vem! Vem, vem com o papai, vem, vem com o papai Mas pro papai tem camarote, Red Bull e Black, só as mães Absoluti no jeito, não tem como não notar É o papai que tá chegando, nosso bonde é só mais É os picos que tá aí bravando Aí não está na vida sofrida, mas adora um lazer Velas gotas de aventura, sabe que com o pai vai ter Final de semana é praia, sente o gás em Paraty E na pista de R1, e na água de jet ski Os poderos se renderem, hoje quer colar com nós Mas elas querem fechar com nós, e não tem graça com os playboys Elas querem tomar do isque, querem comer pra tirar onda É pro baile uma santinha e vanda do Nós sobe pra favela, desce pros melhores bailes Cheio de ouro no cor, e dirigindo várias naves Só as roupa, lançamento e o bolso cheio de dinheiro As patricinhas adoram o jeito Mas com o papai é sempre assim, odiado da TN A pré-noite é na sequência Vem com o papai, cê se dá bem Vem com o papai, vem Vem com o papai, vem Vem com o papai, vem Vem com o papai, cê se dá bem Cadê o grito da mulher solteira no baile Vem com o papai, cê se dá bem Vem com o papai, cê se dá bem